Caneta rosa de cetim decorada com fita e colas da Tecbond. Essa caneta é muito fácil para fazer e utilizando a cola de silicone e cola quente da Tecbond fica mais fácil ainda. Você pode usar, presentear, vender. Em diversas épocas do ano, sempre tem alguém querendo comprar uma caneta. Olha que lindo que está ficando! Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Essa dica é maravilhosa! E observa que em poucos minutos a caneta já está quase pronta! E agora, eu vou usar a cola branca da Tecbond e um palito de churrasco, faço o revestimento com o papel de seda e no passo seguinte, utilizando um retângulo de EVA e a cola quente da Tecbond, eu vou juntar aí as duas partes. Agora, é só picotar e aí no passo seguinte, aplico mais cola quente, colo palito, firmo bem essa pontinha aí para não soltar e é só ir girando aos poucos para grudar. Reforça a cola aí na ponta do EVA para não soltar. Pode fazer diversas cores, vai ficar lindo e você vai arrasar na decoração. Pode colocar em garrafas, potes e muito mais! Deixa aí seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Olha que ideia fácil utilizando cartolina! Eu tenho aí meia folha que vou cortar nesse formato aí, muito fácil. E agora, dobro ao meio e começo a fazer aquela sanfoninha que todo mundo conhece. Vai dobrando delicadamente, primeiro de um lado, depois do outro. E aí, já está quase pronto! Agora, vamos pegar um palito e papel de seda para fazer o revestimento. Vou utilizar a cola branca para grudar esse papel de seda no palito. E olha que lindo que ficou! Agora, com a cola quente da Tecbond, eu vou grudar aí bem no meio da folha e nas laterais para unir todas as pontinhas. Já está pronto! Olha que lindo que ficou! Essas aí eu fiz com cartolina branca e apliquei a tinta spray da Tecbond, a verde claro e a dourada. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.